Fazer a jogada de gol. Tá certo então, agradecendo ao Pena, ele que veio do Rio Branco de Americana, estreia hoje no Campeonato Brasileiro, que ele fez a sua estreia na Mercosul, com a camisa 9, deixa o conhecido Oséias do Banco, Luiz Carlos. Palmeiras já no gramado, Palmeiras e Corinthians, Brasileirão 99, fica a expectativa pela entrada em campo do time do Corinthians. Promessa de um grande jogo. E como Paulo Lima falou, com Luiz Felipe Scolari, assim não joga no nome, César Sampaio está voltando ao time do Palmeiras. Pena jogando com a camisa número 9. Daniel de Paula, Luiz Felipe Scolari, tem muito pulso, tem muito comando, porque não deve ser fácil escalar o Pena, deixando o Oséias no banco, o Euler no banco, o Aspria fora do banco. É um belo comandante, não Daniel? E os jogadores já encamparam isso, respeitam o seu treinador, porque sabem que o trabalho dele tem sentido efeito, e tem engrandecido a carreira de todos esses jogadores. O Oséias também já deixou outros bons jogadores no banco. Casos, por exemplo, o caso do Evair, que é um jogador consagrado na história do futebol, sobretudo com a camisa do Palmeiras, e costumeira não que o Oséias joga o Evair no banco. Agora é a vez dele privilegiar quem está trabalhando. É o momento, Luiz Felipe tem o grupo nas mãos já há dois anos, e por isso ele faz essa opção para hoje. Fica a expectativa pela entrada em campo do time do Corinthians. Luiz. Vamos à informação no gramado. Então logo o Corinthians entra em campo, a torcida de aviões da Fiel vai homenagear Edilson, entregando para ele uma placa de embaixador da bola, por causa daquelas embaixadas que causaram todos os problemas na final do Campeonato Paulista. Corinthians em campo. Corinthians entrando agora no gramado do Morumbi. Você curtindo a festa da torcida, vendo a entrada do Ricardinho, os jogadores entrando em campo. Temos um bom público aqui no Morumbi, Palmeiras e Corinthians, Brasileirão 99. Daniel, muito se falou a respeito da confusão na final do Campeonato Paulista. Aliás, muitos falaram, Edilson pouco falou, adotou a lei do silêncio. Silêncio, a torcida agora vai homenagear o Edilson. Você acredita em clima ríspido, em clima de decisão, um jogo difícil para arbitragem, enfim, os jogadores entrando de forma mais dura? Não, não acredito. É um jogo de seriedade e a seriedade, às vezes, leva um jogador a uma força desproporcional. Claro que deveremos ou poderemos ter cartões amarelos, até expulsões, mas lances do jogo, lances de consequência da rivalidade entre Palmeiras e Corinthians. Eu tenho certeza de que nós não teremos um problema tão sério quanto foram aqueles episódios lamentáveis da decisão do Paulista. Vamos a outras do Corinthians, Carlos Lima. Corinthians, nesse momento, fazendo aquela famosa pose, aquela foto que nunca sai, só quando o time é campeão, para depois encarar o Palmeiras. E o Luizão, pela primeira vez, vai enfrentar o seu ex-time, o Palmeiras, com a camisa do Corinthians. Ele já havia jogado como atleta do Vasco, mas como jogador do Corinthians, será a primeira vez que Luizão vai enfrentar o seu ex-time aqui no estádio do Morumbi. Estou apenas aguardando a chegada do técnico Osvaldo de Oliveira para conversar com ele, Luiz. Vamos a outras do Palmeiras, Paulo Lima. Ao lado do técnico Luiz Felipe Scolari. Luiz, a surpresa do Pena, essa mexida é uma oportunidade de estar dentro, um jogador de muita movimentação, que te agrandou exatamente no empate contra o Cruzeiro, lá no Parque Antártico. É, um jogador que movimenta bem, que tem uma dinâmica de jogo um pouco diferente, muita força, uma personalidade boa também para jogar. Então, jogador que mereceu uma oportunidade e a gente o está colocando tranquilamente. Técnico Luiz Felipe Scolari. Vamos às escalações de Palmeiras e Corinthians, começando pelo Corinthians. Carlos Lima. Dida, o goleiro 1, César Prates 2, João Carlos 3, Nenê 4 e Augusto Meia 12. Vampeta 5, Rincon 8, Marcelinho 7, Ricardinho 11, Luizão 9, Edilson número 10. Agora a escalação do Palmeiras com Paulo Lima. Marcos 1, 2, Zé Maria 3, Roque Júnior 4, Galeano 6, Júnior 5, Rogério 8, César Sampaio 10, Alex 11, Zinho 7, Paulo Nunes 9, Pena o técnico Luiz Felipe Scolari. Quem apita a partida é Edilson Pereira de Carvalho da Federação Paulista. Seus auxiliares Valdeci Justiça e Marinaldo Silvério. Luiz, rapidamente, Oswaldo de Oliveira, foi sua determinação para que os jogadores não falassem, evitassem polêmicas antes desse clássico batalho? De certa forma, sim, os jogadores são suficientemente profissionais para saber como deveriam agir para que isso não acontecesse. Luiz Carlos, Paulo Lima e o técnico Edilson Pereira de Carvalho, que tem 37 anos de idade, e no próximo dia 21 estará no Rio de Janeiro fazendo um teste para se tornar árbitro do quadro FIFA. Ele dará um minuto de silêncio, homenagem póstuma ao falecimento de Januário D'Alessio, homem da diretoria do Palmeiras, homem ligado ao futebol de salão em todo o Brasil e também no continente sul-americano e mundial. Januário D'Alessio faleceu ontem e hoje foi enterrado às 11 horas da manhã, um minuto de silêncio pelo falecimento de Januário D'Alessio. Transmissões especiais do Campeonato Brasileiro para você, mais de três horas no ar. Paulo Nunes beija a bola, expectativa de um grande jogo. Daniel de Paula, você espera muitos gols? É aquilo que eu estava dizendo, o Palmeiras não deve se atirar muito para cima do Corinthians. Se o fizer, provavelmente vai perder feio do Corinthians. Agora, se respeitar e tiver a oportunidade do contra-golpe, eu acredito sim, com muitos gols, porque são duas equipes extremamente ofensivas. desde depois, eu acredito sim, com muitos gols, pois a escolha ir no wowadem aqui do Cardioca e large, desde depois' das Edire Whewire várias vezes, assim, com muitos gols, ��세요, bichas pessoas 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 pessoas, Começam as emoções do primeiro tempo, saída do Palmeiras. Campeonato Brasileiro 1999. Zé Maria jogando hoje no lugar do Arce. Paulo Nunes. Augusto na marcação, Paulo Nunes saiu com bola e tudo. São os primeiros movimentos de Corinthians e Palmeiras para você. Corinthians líder absoluto do campeonato, melhor campanha, melhor aproveitamento. O segundo melhor aproveitamento do campeonato é do Vasco da Gama. O Vasco foi o time que disputou menos jogos no campeonato. Zero para o Corinthians, zero para o Palmeiras aqui em São Paulo. Galeano jogando improvisado na zaga. Este é Rogério. César Sampaio voltando ao time. Roque Júnior. Zé Maria vai trocando passes o Palmeiras. Pena. Ele ajeita na entrada da área, bateu o Alex. Rogério ficou com a sombra. É do Palmeiras. Rogério. Numa falha incrível da defesa do Corinthians. No primeiro minuto de jogo. Rogério aproveitando a furada do Augusto. Augusto, um para o Palmeiras, zero para o Corinthians. Daniel de Paula. Lamentável esse lance do Augusto. Você vê que ele chuta o chão, toca com o bico da chuteira na grama. E aí ele perde o equilíbrio, não encosta na bola e sobra livre para esse número 5 aí do Palmeiras. Que além de volante, um homem importantíssimo na proteção, também é um elemento surpresa. Tanto é que ele estava à frente do Pena, que veio buscar a bola na intermediária. Riscou um chute que bateu no Alex e ia sobrando para o Augusto livre. O Rogério acreditou e acabou abrindo o placar. Palmeiras e o Corinthians é isso aí mesmo. O Corinthians entra superior em campo, mas de repente sofre um gol como esse por falha individual, que o Palmeiras também não costuma perdoar. Sai o cruzamento para o Luizão. Marcos. Começa a toda velocidade o clássico. Escanteio. Luizão quase empatou de cabeça. Um para o Palmeiras, zero para o Corinthians aqui no Morumbi. Marcelinho sempre perigoso nas cobranças de bola. Parada. Impressionante. O jogo começa em altíssima velocidade. Corinthians por duas vezes quase empatou. Temos dois minutos no primeiro tempo. Augusto tocando para o Ricardinho. Vamos ao detalhe no gramado com o Paulo Lima. E o detalhe é que o Rogério hoje completa o jogo número 200 com a camisa do Palmeiras. Ele que já está há três anos no clube. Chegou no Parque Antártica no dia 8 de setembro. Olha o Corinthians, Luiz. Marcelinho com a bola dominada. Faz o cruzamento. Edilson! Marcos! Três minutos eletrizantes. Espetaculares! Para você curtir de novo. Edilson de cabeça. Marcos! Salvando o Palmeiras. 1 a 0 Palmeiras. Ricardinho cobrando o escanteio na pequena área. Galeano tirou de cabeça. Zinho. Júnior com muito espaço. Alex fica pelo meio. Paulo Nunes na esquerda. Júnior com a bola dominada. Que jogaço! Chegamos agora a quatro minutos no primeiro tempo. Alex. Pena. Bonita bola. Prusinho. Bateu. Rogério ganha. Falta marcada. Falta do Augusto. O Corinthians está com muita pressa. Depois que tomou o gol. E tomar o gol num clássico. a um minuto de jogo. Complica. Realmente dá uma pressão muito grande. Muda toda uma estratégia, Luiz. Mas não precisa ter pressa. O Corinthians ainda tem mais de 80 minutos para buscar o resultado. 1 a 0 Palmeiras. Gol de Rogério no primeiro minuto do primeiro tempo. Zé Maria cobrando a falta para o Palmeiras. Palmeiras tem bons cabeceadores. Olha a chance! Gol! É do Palmeiras! César Sampaio de cabeça. O Palmeiras faz 2 a 0. De novo, a cobrança do Zé Maria. Cabeçada na entrada da pequena área no canto. Para você curtir mais uma vez. Palmeiras, 2. Corinthians, 0. César Sampaio. Daniel de Paula, 5 minutos, 2 a 0. Será que os jogadores de defesa do Corinthians ouviram o apito do árbitro de que o jogo já começou? Não é possível. Com a bola levantada na área, jogada simples do Palmeiras. É a principal arma do Palmeiras há anos. E o João Carlos toca na bola. O César Prates não sobe para tentar interceptar. O que acontece? Fica fácil para o César Sampaio, que é um especialista. O Palmeiras está na dele. Está jogando tranquilo, inteligente, tocando bola, conduzindo até quando pode. E se aventurando quando precisar daqui para frente, vai jogar nos contra-golpes. Abre uma boa vantagem. Edilson, bateu para o gol, foi travado pelo Galeano. Clima quente no campo. Luiz Paulo Nunes e Rincon trocando cotoveladas. Carlos Lima e a reação no banco do Corinthians. 6 minutos, 2 a 0. Ninguém acredita no que está vendo, Luiz Carlos. E um detalhe curioso, o Augusto não escondeu ao longo da semana que estava nervoso. Estava com aquele famoso friozinho no estômago de enfrentar o Palmeiras. Ele falhou no primeiro gol e cometeu a falta que originou o segundo. Temos apenas 6 minutos no primeiro tempo. 2 para o Palmeiras, 0 para o Corinthians. César Prates. Edilson. Marcação dura em cima dele. E a falta do César Sampaio. Só completando, Luiz, então, sobre o Rogério. Ele que está há 3 anos no clube. Chegou no 8 de setembro de 96. Completa hoje 200 jogos com a camisa do Palmeiras. Esse é o 12º gol do Rogério desde que chegou aqui no Palmeiras. É o 2º dele no campeonato. E o do César Sampaio, o 1º dele na competição. O Palmeiras que chega agora a 13 gols pró. E tem 12 gols contra o time do Luiz Felipe Escolari. Fred Rincon. Pena na marcação. Rincon usa muito bem o corpo. Tem grande habilidade. Está em grande forma o colombiano Fred Rincon. Mais uma vez eu tive a impressão que o Rincon deixou o cotovelo. Essa foi a reclamação dos jogadores do Palmeiras. É uma característica do Rincon. Desde que eu lembro... Mas ele deu no pena, hein? É, desde que eu lembro ele jogar. É sempre a mesma coisa. Na maioria das vezes ele comete falta. Os atos quase nunca marcam. Dois para o Palmeiras. Zero para o Corinthians aqui no Morumbi. César Prates. Ricardinho. Luizão. Girou o artilheiro. A sobra de Marcelinho Marcos. Mais um escanteio para o Corinthians. Gramado molhado. Choveu muito aqui em São Paulo. Luiz Carlos. Vamos à informação no campo. E o Demilson Pereira chama o Pena e olha também para o Rincon. E diz que é a última. Bom parar com isso foi a declaração do árbitro do jogo para os dois jogadores. Marcelinho vai, tira a bandeira do escanteio. César Sampaio vai, aponta alguma coisa para o juiz. Aponta o auxiliar. Exatamente. A bandeira estava dando... Luizão tentou a cabeçada. Tiro de meta para Marcos. Valdeci Justiça alertou o árbitro, levantou a bandeira. Para alertar o árbitro que o Marcelinho tinha tirado a bandeira do escanteio do outro lado. Mas só que o árbitro Edilson Pereira de Carvalho não viu. E os jogadores do Palmeiras tentaram alertá-lo sobre isso. O Corinthians quase chega à marcação do seu gol. Um gol que seria, na minha opinião, irregular. Porque olha aí. Está aí a bandeira do escanteio. Que é parte integrante do campo de jogo. Não pode estar fora do local. Tenta mais uma vez o Palmeiras pela direita. Sai o cruzamento na direção do Paulo Nunes. João Carlos faz o corte. Rincon. Nove minutos no primeiro tempo. Ricardinho com muito espaço. Ótima bola na direita. Edilson no mano a mano do jeito que ele gosta. Botou na frente. Edilson bateu cruzado. Marcos pulou. Não tocou na bola. Tiro de meta para o Palmeiras. Grande jogada do Edilson. Vale a pena ver de novo. Entre as pernas do Júnior. Era uma grande fase. E lembrar, né, Luiz, que a confusão do Campeonato Paulista começou com os dois, né? Esport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Real Cap 2000. Corra o risco de ficar milionário. Pena, Paulo Nunes. Condição legal. Olha o terceiro. Gol! É do Palmeiras! Paulo Nunes! Dez minutos de jogo aqui no Morumbi. Palmeiras, três! Corinthians, zero! Daniel de Paula. Olha, eu disse antes de começar o jogo a você, Luiz, e ao amigo assinante, que nunca um time em Palmeiras e Corinthians, em qualquer circunstância, vende-se na véspera. O Corinthians é muito superior. Os números provam isso. Só que o Palmeiras entrou para enfrentar o Corinthians. Está numa situação difícil. Entrou por tudo ou nada. Não joga ofensivamente, não joga atabalhoadamente. O Corinthians passou atropelando todos os seus adversários, mas esqueceu que do outro lado tem um time altamente competitivo. É o que o Palmeiras está provando com esses três gols em dez minutos, algo que jamais aconteceu na história deste clássico agora. É do jogo para recorde, hein? Luiz, vamos à informação no gramado. Quinto gol de Paulo Nunes. Ele é o principal artilheiro do Palmeiras no Brasileiro. E na comemoração aqui, o Luiz Felipe Scorio. Olha o Corinthians. César Prates no cruzamento. Luizão, a bola passou por ele. Tentou de letra, Luizão. E Cixê Dilson. Que grande jogo. Paulo Lima. E o Luiz Felipe Scorio chamou o César Sampaio, prendindo que ele alerta o árbitro sobre o comportamento do Rincon, que a toda jogada dividida está usando o cotovelo, principalmente em cima do centroavante. Pena que faz a sua estreia hoje no Brasileiro com a camisa do Palmeiras. Marcelinho. Vampeta. César Prates. Luizão espera o cruzamento. 11 minutos no primeiro tempo. 3 a 0, Palmeiras. Zinho. E o Palmeiras pode ficar cada vez mais perigoso nos contra-ataques. Correto. Correto, porque o Corinthians marca de forma errada. Ele está muito passivo às vezes, mas quando chega na antecipação, ele erra o tempo da bola. Sobretudo a sua dupla de zá, que já cansou de falhar num jogo em 10 minutos. Agora o que o Palmeiras faz é exatamente o contrário. Espera o tempo. Olha lá. A antecipação, o posicionamento dos jogadores. O Alex interceptando agora. Se cai no pé do Paulo Nunes, ia ficar de novo no mano a mano com o Nenê. Quer dizer, é um time que joga inteligentemente, apesar das improvisações, como o Galeano na zaga, por exemplo. E se o Corinthians não tomar cuidado, não começar a prestar atenção no posicionamento do Palmeiras e começar a se movimentar de maneira correta, pode sair daqui com uma goleada histórica. Mas eu ainda aposto que vão ter recorde de gols nesse jogo. Pena trocando chuteiras na beira do gramado. Edilson com a bola dominada. Este Alex. Edilson faz o corte. A sobra de César Prates. Vampeta pediu e recebeu. Gira o habilidoso. Vampeta se livra da marcação. Bola para o Edilson. O passe foi interceptado. César Prates fazendo cruzamento para o Luizão. A sobra é de Marcelinho Carioca na grande área. Augusto vem, bate de primeira. Sport TV Premier no Campeonato Brasileiro. Fiat Palio. O mais robusto da categoria. Carlos Lima e como é que está o clima no banco do Corinthians? Bom, aqui é o seguinte. A cada gol que o Corinthians perde, os jogadores socam aquela cobertura de acrílico que existe no banco. O Oswaldo de Oliveira só observa, não fala nada para o time. E é a primeira vez nesse campeonato que o Corinthians leva mais de dois gols no jogo. O Corinthians tinha levado até agora dez gols no campeonato. E a única vez que o Palmeiras marcou três gols nesse campeonato foi exatamente na estreia contra o Juventude no Parque Antártica, quando venceu por três a um. Três gols do Evair. Três para o Palmeiras, zero para o Corinthians. Cesar Prates. Brasileirão 99, o toque no meio. Edilson divide, ganha. Marcelinho Carioca com espaço para o cruzamento. A cabeçada. Augusto subiu, cabeceou para fora. Marcos disse que o Augusto se apoiou. Tiro de meta para o Palmeiras. Vamos rever o lance. Sobre o Augusto. Cabeçada para fora. Bola passa pelo Rincón, pelo Pena, chega no Dida. Que até agora não fez nenhuma defesa. As três bolas que foram lá entraram. Marcelinho se livra da marcação do Júnior. Bota na frente. Linda jogada na habilidade, no talento. Marcelo derrubado. Falta perigosa a favor do Corinthians. Reveja. Roque Júnior parando o Marcelinho Carioca. E a torcida do Corinthians dá uma demonstração de confiança, gritando Corinthians, Corinthians. Marcelinho no seu ritual. Quinze minutos. Primeiro tempo de jogo, o placar está correto. Zero para o Corinthians. Três para o Palmeiras. Marcos fica praticamente no meio do gol. Partiu o Marcelinho. Bateu a falta. Sobre o gol do Palmeiras. Marcelinho só fez um gol de falta até agora no campeonato. Na vitória sobre o Botafogo em Niterói por 4 a 2. Detalhes com o Carlos Lima. Aliás, o Marcelinho foi o jogador que marcou mais gols de bola parada no Brasileirão 98. Foram 11 gols. 4 de falta. E 7 de pênalti no campeonato passado. João Carlos. Zinho. Pena. Falta do João Carlos. No lance anterior, o Pena foi forte na dividida e o João Carlos prometeu. Não demorou muito, ele já foi junto. Mas o Edilson Pereira, tranquilo, apenas alertou ali ao João Carlos. Verbalmente já está no jogo. Personalidade do Pena, surpreendente, hein? Esse Alex. Júnior. César Sampaio. O Campeta tocou de primeira. Marcelinho. Fred Rincon. Essa é a característica do futebol do Corinthians. Um futebol de toque, de jogadores de habilidade no meio de campo. Só que o Rincon exagerou no lançamento para o Luizão. Esporte 1, Guarani 0. Demais resultados da rodada. Jogos em andamento. Juninho fez o gol do Esporte. Fred Rincon. César Prates. O Edilson aberto na direita. Marcelinho pedindo pelo meio. Luizão fica no segundo pau esperando um cruzamento. A jogada sai pelo meio. Marcelinho não conseguiu fazer o passe. César Prates. Primeiro tempo, 17 minutos. Sai o cruzamento. Rogério fez o primeiro gol do Palmeiras. César Sampaio o segundo. Paulo Nunes fez o terceiro. Marcelinho. Rincon pediu. Marcelinho tentou a virada de jogo. César Prates ficou indeciso. Ele chega na bola. Cruzamento forte. Essa bola não saiu. Pena. Pus o corpo. Protege. Segue o lance. A bola é do Corinthians. Zero para o Corinthians. Três para o Palmeiras. Vampeta. Procurou o César Prates. Voltou a jogada no meio de campo. Ou até achei que o Vampeta fosse conduzir mais. Porque ele já vinha na velocidade. Já tinha ultrapassado o seu marcador. Marcelinho bateu de fora. Tiro de meta para Marcos. Um para o Esporte. Um para o Guarani. Gol de Luiz Fernando. Juiz está querendo o jogo. Segue a jogada. Filipão reclamou. César Prates. Brasileirão 99. Todos os detalhes antes, durante e depois dos jogos. Aliás, hoje. Que grande jogo, hein? Que jogaço. Temos apenas 19 minutos no primeiro tempo. 3 a 0 Palmeiras. Augusto forçou a jogada pelo meio. Luizão. Edilson. Edilson bateu. Marcos. E sim. O Corinthians. Marcelinho perdeu sem goleiro. Perde Marcelinho sem goleiro. Marcos fica sentindo. Reveja. Edilson bateu. Marcos salva. A sobra é de Marcelinho que pega mal na bola. Ficam sentindo Edilson e Marcos. Partida interrompida. E a reação do Oswaldo Carlos Lima. Agora é a primeira vez que ele chama um jogador do Corinthians aqui na beira do campo. João Carlos. Para passar alguma instrução com 20 minutos de jogo. E o Filipão também faz a mesma coisa. Quando ele deu uma bronca agora aqui no Alex. Falou para ele que está de mão na cadeira. Que ele não está olhando. Não está marcando. O Alex assumiu a culpa. E agora o Filipão está aqui na beirinha do campo conversando com ele. Exatamente por isso que o Alex tem aquela história. O Filipão diz que o César Sampaiozinho. São os homens encarregados. O Alex encarregado de manter o Alex acordado na partida. E por isso a bronca do Filipão nesse momento. Paulo Lima traz os detalhes do Palmeiras. Carlos Lima. As notícias do Corinthians. O Edilson vai deixando o campo. Mancando o problema no tornozelo esquerdo. É o melhor jogador do Corinthians até agora. O jogador mais lúcido. Sai da área para vir buscar jogo. Não perde tempo com a bola nos pés. Quando precisa fazer uma finta ele faz. E o faz bem. Só que ele está jogando praticamente sozinho. Os jogadores do Corinthians não estão lá mesmo. A sintonia do Edilson. Ao contrário do Palmeiras que está aí com o Paulo Nunes. Com o Alex. Ainda que um pouco sonolento. Como alertou o Luiz Felipe agora. E o Paulo Lima nos avisou. É um time muito mais ligado. Muito mais sério dentro de campo. Inteligente e objetivo. Por isso vence. Luiz Mário e Fernando Baiano no aquecimento. No caso do Edilson não proceder no jogo. Eu falei há pouco que o Dida não fez nenhuma defesa. As três bolas que foram no gol do Corinthians entraram. Marcos já fez quatro defesas. E quatro defesas difíceis. Este é Zinho. Paulo Nunes. Zinho. Paulo Nunes. Zero para o Corinthians. Três para o Palmeiras. Zinho caído. Na dividida com Marcelinho. Sentindo o tornozelo esquerdo Zinho. Você está revendo o lance da contusão do Zinho. Zinho estreou em outubro de 92. Na partida um para o Palmeiras. Zero para o Santos. A estreia do Zinho. A primeira estreia do Zinho no Palmeiras. Ele tem um gol no campeonato brasileiro. E o Corinthians pode mexer ainda no primeiro tempo. O Palmeiras entregou a bola para o atendimento do Zinho. Numa contusão. O Corinthians não devolveu a gentileza não. É bem Palmeiras e Corinthians. Corinthians e Palmeiras. O Edilson continua mancando, viu Luiz? Não sei se vai dar para ele não. Fernando Baiano e Luiz Mário estão no aquecimento. Falta para o Corinthians. Tiro de meta para Marcos. Brasileirão 99. Zero para o Corinthians. Três para o Palmeiras. Sport TV Premier no campeonato brasileiro. Visa. Tudo o que você precisa. Zinho. Passando no meio de vários jogadores. Passe longo para o Pena. A bola acabou com o Dida. Marcelinho buscou o jogo. Chamou o Luizão. Vampeta. Ricardinho. Zinho na marcação. Não vai dar para o Edilson. Daniel dizia pouco que o Edilson era até agora o melhor jogador do Corinthians. Alex. Fernando Baiano. Perdão Luiz. Vai entrar no Corinthians com a 18. João Carlos. Luizão pediu, recebeu na direita. Edilson mancando. Luizão percebeu. Se apresentou para receber de volta. Fred Rincón. Palmeiras marca muito. Zinho cerca. Esse é Vampeta. Augusto passou no apoio pela esquerda. Marcação dupla em cima dele. Pena ajudando na marcação. E a bola é do Palmeiras. Não entendi o que ele marcou nesse lance. Não entendi. A menos que ele tenha marcado agora um toque do Augusto. Veja bem. Ele não marcou falta do Pena no Augusto. Olha. Mandou seguir o lance. Deu a mão. Ah, segurou com a mão. Está perfeito. Não viu o Edilson aqui. Tornozel, Edilson. Está pedindo para esperar um pouco. Tirando a chuteira nesse momento. Desolveram o Joaquim Grava. Tornozel, doutor? É um entorce. O pé dele ficou preso na grama e torceu. Passamos dos 25 no primeiro tempo. Palmeiras fez 3 a 0 em 10 minutos. Nenê. Zé Maria perdeu a dividida. Ricardinho, Guion, arrasta na vontade. Marcelinho, cruzamento. A bola passa na frente do Fernando Baiano. Fernando Baiano entrou no lugar do Edilson. Você confirma a alteração. A bola é de Vampeta, que chama Luizão. Passou como quis pelo Galeano. A jogada para cartão. Não tivemos até agora nenhum cartão amarelo no jogo. Esse será o primeiro. Amarelo para Galeano aos 25. Corinthians tem levado alguma vantagem nessas bolas cruzadas na grande área. Aumento de perigo. Ricardinho, bola fechada. Mais uma cabeçada que sai em tiro de meta para Marcos. Fica se lamentando o Nenê. Reveja. Bola na cabeça dele. Cabeçada para fora. O Corinthians é inteligente nesse tipo de lance, porque ele coloca jogadores mais baixos. O Ricardinho, às vezes o próprio Edilson, o Marcelinho, que não são jogadores especialistas em jogada aérea. Para proteger os seus companheiros. O que eles fazem? Eles ficam no corpo dos jogadores mais altos do Palmeiras que marcam. Olha aí o Corinthians se ligando na partida. E aí o que sobra é que os jogadores de defesa do Corinthians, ou os cabeceadores do Corinthians, têm mais liberdade para subir, porque estão protegidos. E por isso o Corinthians tem essa arma também muito forte. De vez em quando temos números surpreendentes. 14 finalizações do Corinthians, 4 do Palmeiras. No placar, Palmeiras 3, Corinthians 0. Ricardinho de frente para o gol. Ele bateu colocado. Tiro de meta para Marcos. Ricardinho foi revelado pelo Paraná e jogou no Bordeaux da França antes de vir para o Corinthians. Pegou mal na bola. Campeonato Brasileiro 1999. Mais um grande jogo. Um dos melhores, se não o melhor do campeonato até agora. 3 para o Palmeiras. 0 para o Corinthians aqui no Morumbi. O Guarani vira. 1 para o Sport, 2 para o Guarani. Juventude 2, vitória 1. Juventude chegou a estar vencendo por 2 a 0. São jogos em andamento. O gol da vitória foi do Cláudio. Daniel, 3 a 0 com 14 finalizações do Corinthians. 3 a 0, Palmeiras. É um resultado justo? Olha, num clássico como esse, tudo é vale, tudo é justo. Ganha aquele que erra menos ou aquele que acertar mais. O Corinthians errou muito na defesa e o Palmeiras errou pouco. O Corinthians acertou bastante no ataque, mas está faltando um pouquinho só de precisão para chegar à marcação do seu gol. Tanto é que dessas 14 finalizações, você viu nas estatísticas também, que o Marcos já fez 4 defesas importantes. Isso quer dizer que o Corinthians já está endereçando certo a sua bola. Só que não está colocando dentro da rede, porque no meio, entre a bola e o gol e a rede, tem o nome de um jogador que praticamente desclassificou o Corinthians na Libertadores. Quando o Corinthians foi superior nos dois jogos e acabou eliminado. Esse é o detalhe do jogo até agora. Grande jogada, Luizão, no lance individual. Acreditou demais, foi desarmado pelo Galeano. Marcos vai, orienta o Roque Júnior. Galeano preciso no lance. A corda, a torcida do Corinthians. Saiu o cruzamento, Marcos tirando de soco. Pena. A marcação é de Fred Rincon. Ele acabou desarmado. Fernando Baiano. Falta dura em cima dele. Mais uma falta a favor do Corinthians. O Fernando fica pedindo cartão para o Rogério, o juiz não mostra. Eu entendo que não tenha sido um lance para cartão, porque o Fernando Baiano foi mais esperto e colocou a bola na frente. A perna do Rogério, olha só, já estava impulsionada. Ele não fez uma falta para barrar ou machucar o jogador adversário. Tentou interceptar a bola, não conseguiu. Saiu o cruzamento, fechado. Bola para o João Carlos. Não chega no João. Tem contra-ataque do Palmeiras. Alex, marcação do amigo Ricardinho. Zinho. Vai para Júnior. Paulo Nunes fica bem aberto na esquerda. Pena acompanha pelo meio. Zinho também. Este é Zinho. Paulo Nunes. Ganhou a dividida do Ricardinho. Alex. Tem contra-ataque na velocidade de Marcelinho Carioca. A bola é do Corinthians. Passe errado. Telegrafou esse passe para o Luizão. Rogério com a sobra. Alex. Paulo Nunes impedido. Impedimento de Paulo Nunes que reclama. E o Felipão apoia a decisão do auxiliar. Levantando o polegar da mão esquerda. Marinaldo Silvério. Marcou impedimento e caiu sentado. Todos os detalhes. O clima do gramado com Paulo Lima. Com o Carlos Lima. Este é César Prates. Faz o cruzamento. Luizão. Tenta o domínio. Rogério tira. A sobra fica com o Augusto. Vai bater de longe. Chute cruzado. Marcos bem colocado. Marcos brigou com o Felipão. E não enfrentou a ponte. O goleiro que fez esta defesa. Voltou na vitória de 4 a 2 sobre o Racing. Pena. Três para o Palmeiras. Zero para o Corinthians. Está totalmente livre o Zinho na esquerda. Ele começou jogando como ponta esquerda no Flamengo. E hoje é praticamente o volante do Palmeiras. Pena. Bonita jogada. Travado na hora do chute. Olha o Alex. Dribuou o Dida. Olha o quarto. Gol. É do Palmeiras. Alex. Na jogada individual. Dribuando o Dida. Vibração dos reservas. A jogada começou com o Pena. Travado na hora do chute. Está tudo dando certo para o Palmeiras. A bola acabou no pé do Alex. Que com categoria. Tirou o Dida e bateu para o gol. Paulo Nunes ainda tocou na bola. Vamos ver se na súmula o gol vai para o Alex ou para o Paulo Nunes. Revejo. O Paulo Nunes toca antes da bola entrar. O Alex consegue o drible. O Paulo Nunes toca antes que a bola entre. Um leve toque. Quatro para o Palmeiras. Zero para o Corinthians. Daniel de Paula. Se o auxiliar número 2, Marinaldo Silvério, estiver atento e o árbitro também percebeu, o gol deve ser acreditado ao Paulo Nunes. Mas isso é só para a forma. Porque o gol todo foi do Alex. O Pena começou bem a jogada. Eu já disse que ele tem personalidade. Já mostrou isso inúmeras vezes neste jogo. E começou a jogada. Como você disse, tudo deu certo para o Palmeiras. Está dando certo para o Palmeiras. E ele chega à marcação do quarto gol. Que, na minha opinião, torna irreversível a participação do Corinthians no jogo. Porque já estamos com 33 minutos. 3 a 0 em 10 minutos. Mais 20. O Palmeiras faz o quarto gol. O Corinthians, mesmo mostrando força, tentando reagir de uma forma técnica, organizada, não vai conseguir, na minha opinião, reverter quatro gols num clássico como esse. E o time parece ter sentido o baque. O Cesar Prats errou o passe para o Fred Rincon. Paulo Lima. É, aqui embaixo, na mesa da comissão de arbitragem aqui, o árbitro reserva, confirmou na opinião dele, e também na nossa visão, gol de Paulo Nunes. Se for anotado o gol para Paulo Nunes, será o sexto dele no Campeonato Brasileiro. E quem tinha desconfiança que o Pena jogava a bola, hein? Está confirmado, hein? Bom jogador esse Pena, e o Luiz Felipe acreditou bem na entrada dele hoje. E como é que está o banco do Corinthians? Carlos Lima. O que o Oswaldo mais pede para os jogadores é calma. Não dá para falar outra coisa. Ele está pedindo calma faz 10 minutos. 34 no primeiro tempo. 0 para o Corinthians, 4 para o Palmeiras aqui no Morumbi. Ricardinho. Marcelinho. Augusto fez a ultrapassagem. Pediu, recebeu. Zé Maria na marcação. A bola pega no Zé Maria. Lateral para o Corinthians. Fred Rincón. Vampeta divide. Luizão. Bola toca no Vampeta. Não chega no César Prates. Zinho. Em contra-ataque do Palmeiras. Pena caiu. Dividiu com o João Carlos, que vai receber cartão amarelo. Olha, Luiz e Daniel, esse Pena está infernizando tanto a defesa que agora confirmado o cartão para o João Carlos, que o Rincón já deu nele sem bola, já deu fora do campo. O Rincón agora vai pressionar o árbitro. E olha lá, dá o Rincón. Olha o Rincón pressionando. O Pena estava do lado de fora e voltou para ser atendido dentro do campo. O Pena infernizando a defesa do Palmeiras. Agitado Fred Rincón. Sport TV Premier no Campeonato Brasileiro. Época. O Prazer de Ler. Paulo Nunes, César Prates. César toca na bola. Nenê. Roque Júnior. Nenê. Pampeta. Vai para César Prates. Os assinantes do GNT em Portugal acompanham todas as emoções desta goleada do Palmeiras. 4 a 0 no Corinthians. Augusto. Cruzamento para o Luizão. Marcos no alto é doido. Pena cai pela esquerda. Zinho viu. Faz o lançamento. Domina a Pena. Rogério pediu e recebeu no meio. Troca passes do Palmeiras. Joga com inteligência. E a torcida grita. Olé. E o Filipão pede para a torcida não fazer isso. Zé Maria. Paulo Nunes. Zé Maria. A bola vem de pé em pé. Júnior. Pena. Ele ajeita. Tentou um chute. Sobra quase ficou com o Zé Maria. Insiste Zinho. Recupera a posse de bola para o Palmeiras. E se atrapalha. Tiro de meta para Adida. Está tão fácil jogar contra a defesa do Corinthians. Que o Zinho até se malanou agora com a bola. Passou o pé em cima dela. Esqueceu que tinha que recuperá-la. O Corinthians entrou num clima que a mídia criou. A torcida criou desde a quarta-feira. Quando começaram a vender os ingressos. Entrou quase que com o clima de já ganhou. Apesar de publicamente admitir nos discursos que haviam respeito. Que haviam adotado a lei do silêncio, etc. Mas é difícil. Olha aí. Ricardinho se livrou da marcação na grande área. Tentou mais um drible. Ganhou o Roque Júnior. É mais uma prova da seriedade com que o Palmeiras encara esta partida. E se coloca em campo. O mais importante é isso. A colocação do Palmeiras. Olha aí. Movimentação do Alex. O Zinho voltando para marcar. De repente cai na ponta esquerda para jogar de atacante. O Pena consegue parar a bola como pivô. Faz o giro em cima dos zagueiros do Corinthians com extrema facilidade. Está tudo para o Palmeiras no jogo. Então, como eu disse, não haveria jamais um vencedor de véspera como não está havendo. Grande lançamento do Zinho. Na frente. Pena briga. Pus o corpo. João Carlos. Zagueiro da seleção brasileira. E sai jogando mal. Aliás, dos titulares da defesa do Corinthians. Apenas o Nenê já havia jogado pelo Corinthians contra o Palmeiras. Esse é um outro dado. Mas só que no futebol, esses jogadores todos, o César Prats, o João Carlos, o próprio Augusto e inúmeras vezes, já enfrentaram esse time do Palmeiras. Não exatamente com esse ataque. Mas contra o Palmeiras, o que é uma instituição, um clássico entre o Palmeiras e o Corinthians. Mais do que os jogadores que estão dentro de campo, estão em campos. Exatamente a tradição dessas duas equipes. Fernando Baiano. Tem espaço o Corinthians, que busca o seu primeiro gol com o Augusto na entrada da área. Bem, Galeano, se antecipando a Fernando Baiano. Paulo Nunes. Palmeiras vem sempre nos contra-ataques, cada vez mais perigosos. Zinho. Zero para o Corinthians, quatro para o Palmeiras. 38 minutos no primeiro tempo. Aí está Luiz Felipe Scolari. Já conquistou cinco títulos pelo Palmeiras. Júnior. Se livrou da marcação. Pena. Este é Paulo Nunes. Júnior. Temos quase 40 minutos no primeiro tempo. César Sampaio. Campeonato Brasileiro 1999, transmissões especiais para você. Mais de três horas no ar. Todo o clima, todos os detalhes antes, durante e depois dos jogos. Você está rendendo a falta no César Prats. Luiz Felipe Scolari já ganhou a Copa do Brasil, a Copa Mercosul, torneio Maria Quitéria, o troféu Naranja e a Libertadores da América. São os cinco títulos de Filipão comandando o Palmeiras. Sport TV, Premiere no Campeonato Brasileiro. Zaz. Entre na internet com o Zaz e faça a sua revolução pessoal. Escanteio para o Corinthians, cobrança aberta na direção do Luizão. Augusto sobe de cabeça. Tiro de meta para Marcos. Você está revendo a cobrança do Ricardinho. Bola abrindo. E a cabeçada do Augusto. João Carlos ganha no alto. Zinho. Júnior. Zinho. Roque Júnior. Sai jogando pela direita, Zé Maria para o Palmeiras. Júnior com a sobra. E o Paulo Nunes aberto na esquerda, pena no meio. Alex e Rogério também fecham pelo meio. Vampeta. Paulo Nunes apertou. Vampeta. Cruzou uma bola na grande área. Augusto. Fred Rincon. Passa errado do Maestro Rincon. Bola para o Zinho. Troca passas do Palmeiras. Zero para o Corinthians. Quatro para o Palmeiras. Bola na direção do Paulo Nunes. A sobra é do Júnior. Paulo Nunes. Pede o cruzamento. Júnior. Batão cruzado. Paulo Nunes não foi na bola. Faltou colocar efeito na bola. O que ele tinha tentado, mas pegou errado com a forma do pé. Olha só. Era para ele pegar com a parte de fora do pé. O chamado três dedos teria um efeito até perigoso para o Diba. Paulo Lima, o que está pedindo o Filipão aí gesticulando? Está pedindo para que o Rogério volte ali para a marcação na cabeça da área, ajudando ao César Sampaio. Ele quer que o Palmeiras mais fechadinho nesse final do primeiro tempo. Boa bola. César Prates no apoio. Fernando Baiano espera o cruzamento. Paulo nas costas do Fernando Baiano. Fobre um choque violento. Choque Júnior com Zé Maria. Não, César Sampaio. O barulho a gente ouviu aqui da cabine. Felizmente tudo bem com o César Sampaio. 42 no primeiro tempo. Mais um cruzamento. Zero para o Corinthians. Quatro para o Palmeiras. E Alex que chuta a bola para longe. Rincón. Vampeta. Marcelinho. Rincon. Vampeta. Augusto. Luizão espera o cruzamento. Augusto optou pela jogada individual. Forçou demais a jogada pelo meio. Zé Maria. Rogério. Pena. Bola dividida. Ela fica com o Rincon. Passadas largas. Tenta pelo meio mais uma vez o Corinthians. Fernando Baiano. Outro desarme da defesa do Palmeiras. Brasileirão 99. Os assinantes do GNT. Em Portugal acompanham todas as emoções de Palmeiras e Corinthians. Carlos Lima. E o Osvaldo está orientando o time agora? Não. Ele é o oposto do técnico Luiz Felipe Escolar. Está ganhando de 4 a 0. Não para de falar. O Osvaldo não. Está perdendo. E calado de braços cruzados. Rogério. Júnior. 4 para o Palmeiras. 0 para o Corinthians. Primeiro tempo de jogo aqui no Morumbi. Júnior caiu. Paulo Nunes pediu a falta. Júnior também. Luizão puxando o contra-ataque. Você está revendo o lance. Marcelinho. Ricardinho. De novo Marcelinho Carioca. E outra passagem do Van Peta. Paulo Nunes ajudando na defesa. Alex. Zinho. Está jogando muito Zinho. Fazendo uma grande partida. Zinho está brigando no meio de campo. E conseguindo lances de muita categoria. Dois minutos de acréscimo. Sinalizou Edilson Pereira de Carvalho. Marcelinho Carioca. Está obstruído. Corinthians bola. Já passamos dos 45. O Corinthians tenta o primeiro gol. Ainda no primeiro tempo. E tem o apoio da torcida. O cruzamento. A cabeçada para fora. Fernando Baiano perdeu. Não havia impedimento. Olha a cara do Luizão. Marcelinho. Botou na cabeça do Fernando Baiano. Livre. Totalmente livre. Daniel. A gente poderia falar que o Palmeiras chega com perigo e faz. E o Corinthians perde as suas melhores oportunidades. É o que está acontecendo no jogo, né, Luiz? O Palmeiras é um time, como a gente já ressaltou várias vezes aqui, muito mais inteligente, muito mais tranquilo. Não se impressionou com a campanha que o seu adversário vem fazendo no Brasileiro. E sabia que jogando seriamente, jogando, se entregando. Você vê o Paulo Muno jogando no campo de defesa, defendendo e partindo rapidamente para o ataque. Olha o Pena marcando aí. Mordendo na lateral, vindo buscar na intermediária a marcação. Isso é seriedade. O Corinthians começou muito passivo. Tomou dois gols em cinco minutos, mais um em dez. Aí a casa caiu. Augusto. Insiste o Corinthians. Júnior tira. Este ézinho. Está jogando bem na direita. Zé Maria vem com a bola dominada. O Rogério cai bem aberto na ponta direita. Alex, Paulo Nunes e Pena acompanham pelo meio. O Rogério trabalhando com o Zé Maria. O ataque do Palmeiras é perigoso. O cruzamento para o Paulo Nunes. Dida. O Dida é um goleiro de um metro e noventa e cinco. Qualquer essa bola chegaria no segundo pau no Paulo Nunes. Temos quase quarenta e sete minutos. Fechava aqui atrás do Dida o Paulo Nunes. Zero para o Corinthians. Quatro para o Palmeiras. De Pena. Condição legal. Alex está livre no meio. Pena na jogada individual. Foi travado na hora do chute. Júnior faz o cruzamento. Para o Alex. A bola não chega nele. Insiste o Palmeiras. Zé Maria. Tome cruzamento. Agora sim havia o impedimento do Pena. Pena poderia ter tocado essa bola para o Alex. Agora foi um individualismo excessivo do camisa nova do Palmeiras. Acaba o primeiro tempo aqui no Morumbi. Zero para o Corinthians. Quatro para o Palmeiras. Vamos ao gramado com o Paulo Lima e Carlos Lima. O Edilson Pereira confirmando que o gol foi do Alex. Mas o último a tocar na bola no quarto gol foi você, né Paulo? O Arb está dizendo que o gol foi do Alex. É. O importante não foi. Ele fez o importante que o Palmeiras está vendo a partida e mostrou o que ele fosse. Temos que manter. A gente vê o espaço do Corinthians. O Corinthians é grande equipe e não pode dar espaço. Como é que se explica 4 a 0 num clássico no primeiro tempo com menos de 15 de a 3 a 0, hein Paulo? Esse jogo é... Não tem favorito. Isso é sempre assim. É normal. Só para você que esse jogo... O Palmeiras está melhor lutar. O Corinthians também está bem. Só que é um jogo... É um clássico isso. Sempre dá essas coisas. Vamos ver o que a gente tem que manter no segundo tempo porque o Corinthians pode vir e complicar. Tá certo então. O Paulo Lunes, número 7, que marcou o 2, mas só valeu o 1. Por isso o Paulo continua com 5 gols no Brasileiro. Vamos ouvir o Edilson, que não consegue até agora colocar o pé esquerdo no chão. É, acho que... Quando você está na vantagem, acho que vale qualquer tipo de baldação, né? Acho que... Caiu de 3 a 0 na ocasião que ele fez o gol, comemorou desse jeito. Depois tem a troca. Vai ter troca? Não. Não, não, não. Quando você está vencendo, você vai ter troca. Agora, Edilson, o que você acha que aconteceu com o Corinthians? Foi azar? O que foi? Não, eu acho que em 3 jogadas ali, de falta de colocação, a gente tomou 3 gols e jogar contra um time difícil, que nem o Palmeiras, se tomar 3 gols para correr atrás é um pouco difícil, mas o Corinthians está tendo a oportunidade de fazer alguns gols também na partida. Luiz. Muito bem. Fim de primeiro tempo aqui no Morumbi. Um grande primeiro tempo. A expectativa do segundo tempo é de um segundo tempo ainda mais movimentado. e quem sabe com mais gols, 4 para o Palmeiras, 0 para o Corinthians. Fique ligado, daqui a pouco nós temos os comentários de Daniel de Paula, os do Esporte Velo, amigos Premier. Falamos aqui do Morumbi, os dois times já voltaram para o segundo tempo. O segundo tempo promete. Vamos a outras do Palmeiras com Paulo Lima. Ao lado do técnico Luiz Felipe Escolar e não houve modificações, né Luiz? Não entendi. Não houve modificações na sua equipe. Então, por enquanto, não. E como é que você explica, Luiz? Você acha, só eu vou dar uma viradinha para nós aqui, Luiz. Tem uma explicação para essa goleada, sim? Não, não tem explicação, não. Isso é uma ou outra situação de que apareceu de oportunidade no primeiro e segundo momento e foi aproveitada melhor por nós do que pelo Corinthians. Está certo, então. O técnico Luiz Felipe Escolar. Começam as emoções do segundo tempo. Saída do Corinthians. Vamos a outras do Corinthians. Carlos Lima. O Corinthians que não mexeu, Luiz. A bola já está rolando. Uma rápida palavra do Zó. Rapidamente, o que dá para pedir num momento como esse no intervalo, Zó? Só tranquilidade. Porque a equipe, inclusive em termos de ataque, estava jogando muito bem. Foi se desequilibrando a cada gol. E aconteceu o que aconteceu. Você acha que ainda dá para empatar? Como eles fizeram quatro gols, nós também podemos fazer. São os primeiros movimentos do segundo tempo. E o Corinthians tem um aliado de peso. A torcida do Corinthians começa o segundo tempo tentando empurrar o time. Lembra um pouco, Luiz, a situação da final do Campeonato Paulista em que o Corinthians conseguiu um resultado expressivo no primeiro jogo da decisão. Marcando 3 a 0 com dois gols aos 45, aos 47 do segundo tempo. E com essa vantagem, praticamente, já tinha uma mão na taça. Mas o Palmeiras voltou bravamente no segundo jogo. Só que eram 90 minutos. E o Palmeiras não erra tanto quanto o Corinthians. Por isso, eu não acredito muito naquela análise que o Oswaldo Oliveira fez agora com o Carlos Lina. Aí você vê que Fernando Baiano, esperança de gols da torcida do Corinthians. Ele entrou no primeiro tempo no lugar do Edilson, que saiu machucado. Marcelinho, no seu ritual, conversando com a bola. Aí está Marcos. Marcos e Dida foram companheiros na seleção brasileira de juniores em 92. Marcos, quase no meio do gol. Aí você vê Fred Rincon. Momento de expectativa aqui no Morumbi. Marcelinho, batendo falta para o Corinthians. Tiro de meta para o Marcos. Por esse ângulo, a gente vê que a bola passou a mais ou menos um metro da trave. E o Marcos estava no lance. Brasileirão 99. Todo o clima de um grande jogo, todos os detalhes. Paulo Lima trazendo as notícias do Palmeiras. Carlos Lima, o clima no banco do Corinthians. Zero para o Corinthians, quatro para o Palmeiras. Rincón. Vampeta. Prendeu demais o Vampeta. Luxemburgo tem reclamado disso, que o Vampeta às vezes prende muito a bola. Tem que ver também que os seus companheiros estavam muito bem marcados e ninguém se desmarcou, né? A falta do dia só é essa. Rogério. Alex. Daí para Zinho. Pena. Bonita da Bela. Zinho. Voltou a jogada, deu um presente para o Marcelinho. Esperto na antecipação, o Galeano. Este é o Roque Júnior. Zé Maria. Zé Maria. Rogério. Zinho. Tem o Júnior na esquerda. Marcação do César Prates. Júnior caiu. Agora fica com o Corinthians. Ele fica sentindo o Júnior. Vamos ver o Lás. O toque do César Prates. E na hora que ele caiu, ele bate com o bico da chuteira na grama. Mas já se levantou o Júnior. Está se levantando agora lentamente. Fernando Baiano. Em boa condição. Perdeu um pouco de ângulo. Escanteio para o Corinthians. E se tiver algum problema com o hétero esquerdo do Júnior, o técnico lixo do Pistolara, ele só tem duas opções pelo sistema defensivo. Os ag cideros stickens na limitação streta no rio-grati-americana e Thiago, que normalmente joga no meio campo. Zero para o Corinthians, quatro para o Palmeiras. Este é Marcelinho, o Carioca no cruzamento. Zinho e Rincol. O colombiano volta a jogada com o Vampeta. Temos quatro minutos no segundo tempo aqui no Morumbi. Cesar Prates. Augusto. Paulo Nunes fazendo bem o corte para o Palmeiras. Pena pede no meio, Paulo Nunes já viu, faz o lançamento para o Pena. Na velocidade entre os dois zagueiros, João Carlos chega bem na jogada. Dida. Vai para Nini. Corinthians é o atual campeão brasileiro e é líder do Brasileirão 99. Palmeiras chegou a esta partida na 18ª posição. Zero para o Corinthians, quatro para o Palmeiras. Júnior faz a proteção, tiro de meta para Marcos. E no ano passado, o Corinthians também perdeu para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Três a um aqui mesmo no Morumbi. E a campanha do Palmeiras até agora, você falou da 18ª jogada, 8 jogos, até agora mais de pontos ganhos. São duas vitórias, três empates, três derrotas no Brasileirão. Ainda a respeito de confrontos, números dos confrontos. Corinthians e Palmeiras em campeonatos brasileiros. Já disputaram 21 jogos com cinco vitórias do Corinthians. Seis vitórias do Palmeiras. Aconteceram dez empates. Nenê se antecipa. Zinho ganha. De novo o Zinho. Cantava o Alex na frente. Nenê fez o corte. Rincon toca com o Marcelinho. Fernando Baiano cai pela esquerda. Luizão pede na direita. Vampeta pediu o apoio do César Prates. César na jogada individual, bateu cruzado. Boa defesa do Marcos. Paulo Nunes. Pena, condição legal. Não há impedimento. Dida esperto. Certo, sai bem do gol. Estava atento Dida. Brasileirão, 99, mais de três horas no ar. Todo o clima, todos os detalhes antes, durante e depois dos jogos. O GNT de Portugal transmite todas as emoções de Palmeiras e Corinthians. Os assinantes de N.T. em Portugal acompanham também as emoções do Brasileirão, 99. Zinho. Júnior. Chegou o Fernando Baiano. Alex foi desarmado. Tem contra-ataque. Marcelinho. Luizão acompanha pelo meio. Fernando Baiano pela direita. Bem lançado. Luizão. Ele domina com falta. O Luiz ainda sobre a campanha do Palmeiras. O Palmeiras teve três derrotas, né? Perdeu para o Guilherme 2x0 no Parque Antártico. Depois para a vitória da Bahia em Salvador. E em Minas para o Atlético Mineiro 2x0. Vitórias 3x1 na estreia contra o Juventude. 2x1 na Ponte Preta. Empates 2x2 com o Cruzeiro. 2x2 com o Atlético Paranaense. E 1x1 com o Botafogo de Ribeirão Preto. Olha, Palmeiras. A última vitória do Corinthians sobre o Palmeiras em campeonatos brasileiros foi no dia 9 de setembro de 1990. O Corinthians venceu por 2x1. O Juventude consegue a sua primeira vitória no campeonato. Fim de jogo. 2x1. Estreia do técnico Gilson Nunes. Botafogo 0. O Atlético Paranaense também 0. O Botafogo ainda não venceu no campeonato. Zé Maria cobrando o escanteio. 4x1. Palmeiras 0x1. Pena atenta. O corte foi do Fernando Baiano. Rogério. Zinho. Daí para Júnior. Paulo Nunes está livre na esquerda. Vem na velocidade de César Prates. Paulo Nunes. É o esperto que tocou por cima do César Prates. Amarelo para César Prates. Em relação à campanha do Corinthians. Até agora, oito jogos, sete vitórias e uma derrota. O Corinthians ganhou do Gama, do Botafogo de Ribeirão, do Guarani, do Vitória da Bahia, do Botafogo do Rio, do Juventude, do São Paulo e do Cruzeiro. Havia perdido apenas para o Flamengo por 2x1. Continua caído. O Paulo Nunes. Cobrança de falta. Corinthians bota a velocidade. Vampeta puxando o contra-ataque. Pode ser bom este contra-ataque corintiano. Luizão pede na frente. Marcelinho, carioca, com a bola dominada. Sai o cruzamento para o Luizão de cabeça. Não entrou. Espetacular a presença de Rogério. O Marcelinho levanta a cabeça. Luizão, olhou, escolheu o canto. Incrível Rogério salvando o que seria o primeiro gol do Corinthians. Zero Corinthians, quatro Palmeiras. Num grande jogo aqui no Morumbi. Ricardinho, mais um cruzamento. A cabeçada para fora. Muito longe esta cabeçada. Daniel de Paula. Impressionante o que acontece no Morumbi. O começo do tempo tão eletrizante e tão ótimo quanto foi o primeiro tempo. O Rogério abriu o caminho da vitória para o Meirense. Com um minuto de jogo. E agora evita aquele que seria o primeiro gol do Corinthians. Que por sinal já faz por merecer há algum tempo. Uma melhor sorte nessa partida. E exatamente por isso a irritação do Luiz Felipe Escolar aqui na beira do campo. Dizendo que a sua equipe está bobeando muito. Está marcando com pouco homem no meio campo. Ele quer o time mais fechado. Já pediu para o Rogério parar de avançar. E mandou um recado para o Roque Júnior. A posição dele é lá atrás. Na zague. Nada de no ataque. E no primeiro tempo foi o César Sampaio. Quem salvou uma bola também em cima da risca. E no banco do Corinthians o Osório de Oliveira continua quieto. Todo o clima do gramado com Paulo Lima e Carlos Lima. Pena. Tentou o lençol. A bola acabou saindo. E os jogadores do Palmeiras por ordem do Luiz Felipe Escolar. Estão no aquecimento atrás do banco de reservas do Palmeiras. Marcelinho voltando com o Nenê. Todo o time do Palmeiras recuado. Augusto. Fernando Baiano tenta. Absoluto na jogada Marcos. Temos 12 minutos no segundo tempo. Pena. Do mano a mano com o Nenê. Bola recuada para a Dida. O Corinthians vai trabalhando na sua defesa. Se apresenta Fred Rincon. Corinthians campeão brasileiro em 98. Começou o brasileiro com o Ney, Rodrigo, Cris, Gamarra e Silvinho na defesa. Especa a defesa que começou o campeonato. Depois o Índio entrou no lugar do Rodrigo e o Batata no lugar do Cris. Especa a defesa que começou o Brasileirão 98. Na vitória sobre o Vasco 1 a 0 no Maracanã. Gol do Marcelinho de Val. Brasileirão 99. 13 minutos no segundo tempo. 4 para o Palmeiras de Júnior. Que discute com o Fernando Baiano. 0 para o Corinthians. Aliás, Luiz, por se falar em Vasco da Gama, em termos de campeonato brasileiro, ele será o próximo adversário do Corinthians. Mas somente no dia 22, uma quarta-feira à noite, no Pacaembu. Enquanto que pela Copa Mercosul, o Corinthians jogará quinta-feira, também no Pacaembu contra o Grêmio. E o próximo jogo do Palmeiras será quarta-feira que vem, contra o Sport Recife, no Parque Antártica. Este é o Augusto. Marcelinho se apresentou para a tabela. Entre as pernas do Roque Júnior, a bola volta para o Augusto, para no Rogério. Pena puxado, claramente puxado pelo Vampeta. O Palmeiras levou vantagem. Zinho. Pediu e recebeu o Paulo Nunes na direita. Zé Maria, vem. Faz a ultrapassagem. Zinho. Júnior. Vai para César Sampaio. Zinho. Continua trocando passes o Palmeiras. Vai valorizando a posse de bola, invertendo o jogo. Zé Maria. Zé Maria. Rogério. Zé Maria. Rogério. Que jogada bonita. Palmeiras vai mantendo a posse de bola. Vinha mantendo a posse de bola. Mais de um minuto. Luizão, ajudando a defesa. Rincon. César Prates. Lembrando que tivemos apenas uma alteração até agora no jogo. A entrada do Fernando Baiano no lugar do Edilson, que se é um machucado ainda no primeiro tempo. Bola para Fernando Baiano. Passamos dos 15 minutos no segundo tempo. Rincon. Marcelinho. Tentativa pela entrada da área com o Vampeta. A bola não chega no Marcelo. Vampeta faz falta dura no Zinho. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Real Cap 2000. Corra o risco de ficar milionário. Vamos ver a comparação do Ricardinho com o Zinho. Ricardinho levantou cinco bolas. Uma tentativa de jogo aéreo do Zinho. Uma finalização de cada jogador. Daniel de Paula, quem está melhor? Ricardinho ou Zinho? O Zinho. O Ricardinho, quando mais o Corinthians precisou do Ricardinho, foi no primeiro tempo. Enquanto ainda tinha Edilson se movimentando bastante. O Ricardinho é o jogador de criação ao lado do Marcelinho. Ele se escondeu na marcação. É bem verdade que foi bem marcado, lógico. Mas ele teria que ter criado opções ou dificuldades para o seu adversário. Não o fez. César Prates, longe do gol do Palmeiras. Ao contrário do Zinho, que além de ser o primeiro marcador do time a partir do meio campo, é um jogador que rouba muito bem a bola e sai distribuindo com muita qualidade. E se apresenta lá na frente para fazer assistências, passes, cruzamentos. Enfim, o Zinho é um jogador hoje muito mais completo do que o Ricardinho. Pena. Tirou o César Prates. Está valendo o lance. Luizão ganhou na raça pela direita. Insiste Luizão na grande área, desarmado. E o último toque foi do jogador do Corinthians. Auxiliar da escanteio. Júnior reclama. Júnior poderia sair jogando, tentar um chute lateral. Fez a opção por deixar a bola sair, por achar que o último toque tinha sido do Luizão. Vamos rever. Pode ter tocado no pé do Luizão. Marcos sai do gol. Fred Rincon. Esse é o Augusto. Zero para o Corinthians, quatro para o Palmeiras. Ricardinho. Rincon. Zinho na marcação. Houve o desarme. E agora tem contra-ataque. Alex. Júnior passou em velocidade. Foi lançado. É bom o ataque do Palmeiras. Rogério. Fecha pelo meio. Sai o cruzamento. Para o Rogério. Ele volta a jogada na entrada da grande área. Pena. Vai para Paulo Nunes. Quatro para o Palmeiras. Zero para o Corinthians. E a torcida volta a gritar olé. César Sampaio. Abrindo na direita com o Zé Maria. O Rogério. Falta do Vampeta. Cartão amarelo para o Vampeta. Por esta falta. Terceiro cartão para o Corinthians. Os outros dois. César Prats e João Carlos. Júnior. Alex. De novo o Júnior. Corinthians vai perdendo. Segundo jogo no campeonato. Perdeu para o Flamengo. Também aqui em São Paulo. Em noite de Romário no Pacaembu. Pola recuada para Marcos. Vampeta recebeu este cartão. Sai jogando Nenê. César Prats. Achou bem o Marcelinho na frente. A marcação é do Galeano. Marcelinho já na grande área. O toque para o meio. A bola não chega no Ricardinho. Insiste Augusto. Mais uma tentativa pelo meio aí. Fica muito mais fácil para a marcação do Palmeiras. Campeonato Brasileiro 1999. Sport TV trazendo aquela transmissão especial. A todo instante. Números do Scout exclusivo. De olho no craque. Puxado Rogério. Daniel, o juiz está bem na partida? Bem. Bem. Conduzindo bem disciplinamente a partida. Ele está aplicando os cartões na hora correta. Ele até poderia ter dado antes um cartão para o Vampeta, por exemplo. Para uma entrada no primeiro tempo. Não o fez, mas agiu corretamente nesse cartão que aplicou no Vampeta pela falta sobre o Rogério. Aí de novo o César Prats fazendo falta por trás no Júnior. Acho que essa daí tudo bem. Passa sem o cartão lá. Porque está conduzindo muito bem a partida. Está muito bem auxiliado também. César Prats recebeu um cartão amarelo aos nove do segundo tempo. Quatro para o Palmeiras. Zero para o Corinthians. Galeano. Zé Maria disputou o Campeonato Carioca pelo Vasco da Gama. Rogério. Sampaio. Alex. Zinho. De novo César Sampaio. Pena. Tentava o Alex na frente. Agora sim. Conseguiu o passe para o Alex. Boa antecipação do Nenê. Marcelinho Carioca. Fernando Baiano corre pelo meio. Rampeta. Ricardinho divide. Na sequência Augusto toca para Fred Rincon. Marcelinho. Ótima deixada. César Prats. Vem o Corinthians. Marcelinho na entrada da área. Consegue o toque para o Ricardinho. Bateu para o gol. Bateu para fora. Chute torto do Ricardinho. 21 minutos no segundo tempo. Sport TV. Premier no Campeonato Brasileiro. Fiat Palio. O mais seguro da categoria. Só jogando mal o Marcos. César Prats. Corinthians continua tentando o seu primeiro gol. Ricardinho. Brasileirão 99. O líder vai perdendo para o 18º colocado até o início desta rodada. Falta por trás de Fred Rincon. Está só com o amarelo na mão o Edilson. O Rincon não precisa usar esse extremismo. Ele está descontrolado já desde o primeiro tempo. Olha o Edilson com o Luiz Felipe aqui. O Rincon com o Luiz Felipe. É, está descontrolado. Está provado o que eu falei. E o Rincon cuspiu do Paulo Mendes. Antes do jogo você me perguntava se haveria algum risco de uma... De um problema quando tivemos na final da Paulista. Ele dizia não. Tenho quase certeza que não vai haver nenhum tipo de problema. Mas o Rincon está quase que tirando... Tirando, ele vai expulsar o Rincon já já, hein? Ele deixou a perna para atingir o Rogério. É isso, Paulo? É, agora desculpa, Daniel. Mas é que o Luiz Felipe já chamou o Jackson aqui. E daqui a pouquinho a primeira alteração no Palmeiras. Segundo tempo, 22 minutos. 4 para o Palmeiras. 0 para o Corinthians aqui no Morumbi. Alex ganhou. Zinho com a sobra. De novo Alex. Júnior. Que a torcida do Palmeiras provoca sempre gritando. Olé, olé. A última vez que o Corinthians perdeu de 4 para o Palmeiras foi no torneio Rio-São Paulo do ano passado. 4 a 2 em Presidente Prudente. O técnico era Vanderlei Luxemburgo. Zinho. Prendeu. Consegue boa distribuição de jogo. Revolução mal feita para o Zinho. Nenê tirando mais uma. Júnior toca de cabeça. Galeano. Marcelinho aperta. Sai jogando com personalidade Galeano. Zé Maria. Paulo Nunes. Paulo Nunes vai provocar. Pelo visto, Paulo Nunes vai prender a bola. Vai tentar os dribles. Rogério. João Carlos na cobertura. Augusto. Se livra da marcação do Zé Maria. Esse é Ricardinho. Vai para Vampeta. Corta a velocidade. Foi puxado pelo Zinho. Se livra da falta. Vampeta. Distribui o jogo na direita. Marcelinho. Faz o cruzamento. Luizão com gol vazio. Gol. É do Corinthians. Luizão. Marcos saiu. Foi traído pelo toque de cabeça do Galeano. Um para o Corinthians. Quatro para o Palmeiras. Você está revendo o gol de Luizão. Daniel de Paula. O prêmio para o Luizão, que foi o homem que buscou toda vez que a bola chegou nele. Ele procurou acertar. Acertou na maioria das vezes. Numa encontrou o Marcos com um minuto e quarenta de jogo logo após o gol de abertura do placar. E na outra, o Rogério salvou agora há pouco uma outra cabeçada em cima da linha. Agora ele acertou. Fulminante a cabeçada. Belo gol do Corinthians. E também uma bela assistência do Marcelinho. Décimo gol do Luizão no campeonato. É o vice-artilheiro. Um atrás do Alex Alves do Cruzeiro. Vigésimo quinto gol do Corinthians. E já está no jogo o Jackson. Jackson número 15 no lugar do Pena número 9. E Paulo Lima. Qual foi a bronca que o Filipão deu no Rock Jr.? A bronca maior é no lateral Zé Maria. Ele entende que na jogada que teve o contra-ataque, o Zé Maria se mandou para o ataque. A jogada era toda pelo lado direito. Virou a jogada. E consequentemente houve essa modificação no sistema defensivo do Palmeiras. Originando o gol primeiro do Luizão, primeiro do Corinthians. O Zé Maria ficou olhando, não entende nada. E o Luiz Felipe não para de dar bronca nele. E também é claro no Rock Jr. Ela falha aqui do lado direito de marcação. Temos quase 26 minutos. Um para o Corinthians. Quatro para o Palmeiras. Daniel de Paula. Ainda há tempo para uma reação? É difícil, Luiz. Porque o Palmeiras erra muito pouco. Você vê que esse lance que originou o gol. Claro, houve o erro do Zé Maria que o Filipão citou aqui. Mas foi aqui praticamente no campo de ataque. Deveria ter acompanhado rapidamente na volta. Ou então deveria ter alguém cobrindo. Mas é que o Rogério também está apoiando muito. Como praticamente no lateral ali pela direita. E o Palmeiras acaba ficando desguarnecido. Com 4 a 0 no placar. Achou que poderia se entregar ao ataque. Para tentar uma goleada histórica sobre o Corinthians. Não é bem assim não. E aí o Galiena tentou tirar a bola. Não conseguiu. Caiu na cabeça do Luizão. Rincon. Augusto. Campeonato Brasileiro 1999. Um grande clássico regional para você. Uma enorme rivalidade envolvendo Palmeiras e Corinthians. Vai dando Palmeiras. Mas o Corinthians não se entrega nunca. Marcos tirando. Marcos é o reserva do Dida na seleção do Vanderlei Luxemburgo. César Pratis mais um cruzamento por baixo. Fred Rincon. Ricardinho. Boa bola para o César Pratis. Galeano tirando. Os assinantes GNT. Em Portugal acompanha. Um para o Corinthians. Quatro para o Palmeiras. Grande jogo pelo Campeonato Brasileiro. Ricardinho. César Pratis. Condição legal. Com espaço para o cruzamento. Olha a chance. Augusto Mal. Cara a cara. E a bola sai pela lateral. Luiz. Vamos à informação no gramado. Deixa eu aproveitar o Pena aqui. Não podia ter sido melhor a sua estreia até agora, hein Pena? É, graças a Deus. Conseguimos jogar bem. Mas o jogo está em andamento. Tem que ter bastante atenção para que a gente possa sair daqui com esse resultado. Pena número 9 que fez a sua estreia. E ajudou o Palmeiras, pelo menos até agora, a vencer a partida, Luiz. Todas as notícias do Palmeiras com o Paulo Lima. Carlos Lima. E o gol animou o banco do Corinthians? Animou, mas esse gol perdido pelo Augusto quase deixou louco o técnico Oswaldo de Oliveira. Que, no entanto, voltou a pedir raça e determinação para o grupo. 28 no segundo tempo. Corinthians agora com a posse de bola. Buscando o segundo gol. César Pratis cortou na jogada individual. Ele insiste. Cai. Está jogando o César Sampaio. Os contra-ataques do Palmeiras podem ser muito perigosos. O Corinthians vai cada vez mais com mais jogadores. Os dois laterais partem para o ataque simultaneamente. Trabalhando o Palmeiras. César Sampaio na tabela. Ele cai. E o contra-ataque agora é do Corinthians. E é muito perigoso. Ricardinho. Para o Luizão. Marcelinho pede na direita. Luizão. Tem o Fernando Baiano. Prendeu o Luizão. Perdeu o tempo. Perdeu a bola. O jogo é laica. Este é Paulo Nunes. Augusto chegou sem bola. Cartão amarelo. Ficou barato para o Augusto. Ele foi no tornozelo do Paulo Nunes. E essa é a reclamação do Luiz Felipe aqui na beira do campo. Exatamente essa. Ele achou que a jogada que ele merecia um vermelho e não um amarelo. A regra é clara. Diz que o jogador que entrar por trás usando ainda uma força desproporcional como foi o caso do Augusto deve ser expulso. Agora errou o Edilson Pereira de Carvalho. O Atlético Paranaense faz 1 a 0 no Maracanã. 0, Botafogo. 1, Atlético. Gol de Kelly. Marcelinho. Falta a favor do Corinthians. Marcelinho tem muita pressa. 1 para o Corinthians. 4 para o Palmeiras de Júnior. Brasileirão 99. Mais um grande jogo com aquela transmissão especial. Apreensiva a torcida do Corinthians. Sai o cruzamento para a área. Derrubado o Jackson. Você confirma o gol do Kelly. Botafogo empatou 2 jogos apenas nesse campeonato brasileiro. E perdeu todos os outros. Tem 7 derrotas. Se mantiver esse resultado, vai chegar a sua oitava derrota no Brasileirão, o Botafogo. Rincon. Luizão pede na frente. Ricardinho. Chamando o Luizão. Marcelinho espera o cruzamento. Bola fechada. Não chegou no Rincon nem no Fernando Baiano. Alex. Lembrando que o Palmeiras fez 3 a 0 em 10 minutos. Depois chegou a 4 a 0 ainda no primeiro tempo. Jackson. Alex. Esperou a outra passagem do Jackson. Tocou para o Paulo Nunes. Júnior foi revelado pela vitória da Bahia. Alex. Pode até bater de fora. Tentou a tabela com o Paulo Nunes. Rogério. Saiu o chute. Sport TV. E Premier. No campeonato brasileiro. Visa. Tudo o que você precisa. Palmeiras de Luiz Felipe finalizou apenas uma vez no segundo tempo. Corinthians já tem 24 finalizações no jogo. A todo instante, os números do scout exclusivo Sport TV. 32 no segundo tempo. Augusto. Augusto. Vaiado pela torcida do Corinthians. Boa bola para o Vampeta no meio. Ganha. Rock Júnior. Zinho. Falta de Fred Rincón. De novo a falta do Rincón no Zinho. Colombiano não gostou. E o técnico Escolares chama Thiago. Thiago, número 14, jogador de meio campo. Daqui a pouquinho vai aparecer na equipe do Palmeiras. Provavelmente no lugar do César Sampaio, que ficou algum tempo parado e voltou hoje ao time. E o técnico Jorge Oliveira não tem nenhuma opção ofensiva no banco. Ele entrou com o Fernando Baiano devido a contusão do Edilson. E agora apenas jogadores de meio, como o Edu e o Luiz Mário, além do volante Gilmar. E o zagueiro Márcio Costa. E o lateral direito índio. Dida. Augusto. Agora bastante vaiado pela própria torcida do Corinthians. César Prates. Ricardinho. Vai sair Alex no Palmeiras, número 10. Alex vai deixar o jogo com a 10 e vai entrar o Thiago com a 14. Marcelo. Vampeta. Passe forte pro Luizão. Palmeiras foi campeão brasileiro em 72, 73. Foi vice em 78 quando o Guarani foi campeão. Campeão em 93, campeão em 94. Vice campeão em 97. Chegou a esta rodada apenas na 18ª colocação. Confirmando a alteração, Luiz Carlos. 14, Thiago. 14, Thiago. No lugar de Alex, número 10. Boa mexida, Daniel de Paula? Boa, porque ele pode liberar um pouquinho mais o Jackson, que tinha entrado pra dar suporte ali no meio-campo. Ao Rogério e também ao César Sampaio. Já que o Rogério tá se alternando com o Zé Maria nas descidas. Isso vai manter o Rogério e o César Sampaio na cabeça de área. O Alex sai, porque é um jogador que não tem velocidade. E eu vi o Palmeiras vive já há um bom tempo de contra-golpes nesta partida. Com o Jackson um pouquinho mais liberado, o Palmeiras vai ter esse recurso da velocidade pra puxar esse contra-golpe. O Thiago, o Thiago Silva tem 20 anos de idade, 1,82 e ele é gaúcho da cidade de Taquari. Já passamos dos 35 minutos. Segundo tempo de jogo aqui no Morumbi. Um para o Corinthians, quatro para o Palmeiras. Cartão amarelo. Júnior. Zinho. Júnior. Ele ganha a dividida. Bola pro Zinho. Gira bem pro meio. Faz uma ótima partida. Esse é Paulo Nunes. Tentava a devolução pro Zinho. Rogério. Zinho. Zé Maria no apoio. Faz o cruzamento. No alto é do Dida. Reposição veloz pro Luizão. Falava pouco da campanha do Palmeiras que chegava a essa rodada apenas na décima oitava posição. O Palmeiras só fez campanhas piores em 90 e em 92. Quando nas oito primeiras rodadas fez respectivamente sete e oito pontos. O time chegou a esse jogo com apenas nove pontos ganhos. Um dos piores inícios de campeonato do Palmeiras realmente. Agora com uma vitória como essa ele praticamente se insere na briga de novo. Luizão. Vem Augusto pra bola dividida. Ganha o jogador do Corinthians. Ainda Augusto. O chute não chega no gol do Palmeiras. Augusto dividiu. Este é Roque Júnior. Mildo faz o terceiro gol do Esporte Recife. Quando você vê o Júnior e confirma o cartão que ele recebeu. Temos quase 38 no segundo tempo. Um para o Corinthians. Quatro para o Palmeiras. Bola perigosa. Marcos tirando. Esporte veio. Premier no Campeonato Brasileiro. Época. O prazer de ler. Rincon faz a inversão de jogada. Cesar Prates. Todo o time do Palmeiras ecoado. Soldido no campo do Corinthians. Ricardinho. Rincon. Marcelinho pediu. Toque na direita para Luizão. Autor do gol do Corinthians. Cesar Prates. João Carlos. Augusto. Agora o Osório de Oliveira perde a paciência com Cesar Prates. Que não cai pelas laterais e insiste na jogada diagonal. Falta perigosa a favor do Corinthians. Você reviu o lance. Você reviu o lance. Marcelinho. Marcelinho batendo falta. Temos 39 minutos no segundo tempo. Marcelinho contra Marcos. Marcelinho bateu. Escanteio. Defesa prudente do Marcos. Bola escorregadia. Molhada. Escanteio. Brasileirão 99. Cobrança no primeiro pau. Insiste o Corinthians. Marcelinho carioca. Outro cruzamento. Marco e sai do gol. E a bola é dele. Thiago. Jackson pediu na frente. Passe ruim. Passe errado do Thiago. Augusto. Daí para Ricardinho. Chamando a velocidade do Fernando Baiano. Marco e sai do gol. Foi triblado. O Fernando consegue o cruzamento. A bola não chega no Luizão. Errou o tempo de bola. Calculou mal o Marcos. Marcelinho. Bola permanece com o Corinthians. Um para o Corinthians. Quatro para o Palmeiras. Zinho dá uma bronca. Marcelinho. Tirou o César Sampaio. Rincon. Os assinantes do GNT. Os carros acompanham. Olha o Rincon aqui. Olha o Rincon aqui. Olha o Rincon com o Luiz Felipe. Xingando de tudo que é jeito o Luiz Felipe. Mandou a esperar. Falou com o Luiz que espera. Nós vemos o pedido na imagem. Paulo Lima trazendo todo o clima no banco do Palmeiras. Carlos Lima traz o clima no banco do Corinthians. O Melo chega ali e discute. Está reclamando que estão xingando o Rincon. Ninguém faz nada com o banco do Palmeiras. Júnior. Palmeiras vai chegando a quarta vitória no ano sobre o Corinthians. Que venceu três jogos. Tivemos um empate. Um empate por dois a dois no último jogo do Campeonato Paulista. Dida sai do gol. E se o Edilson não chamar a atenção aqui do policiamento. Pode ficar feia coisa no final da partida aqui. E o Rincon está completamente descontrolado. O olho dele é direto. O foco dele é direto no banco do Palmeiras. Em direção ao Luiz Felipe Escolar. E aí seria a famosa briga de cachorro grande. Luiz Felipe Escolar e Fred Rincon. Canta satisfeita a torcida do Palmeiras. Grande vitória palmeirense aqui no Morumbi. Quatro para o Palmeiras. Um para o Corinthians. Augusto com a bola dominada na entrada da área. Boa distribuição de jogo. Só que o Ricardinho não teve domínio. Daqui a pouquinho Ozeias no Palmeiras. Toque de cabeça do Júnior. Galeano tirando. Zinho não achou a bola. Campeonato brasileiro. O líder vai perdendo pela segunda vez na competição. Corinthians campeão em 98. Vice campeão em 94. Terceiro colocado em 93. Campeão em 90. Segundo colocado em 1976. Vai dando o Palmeiras. 4 a 1. Paulo Nunes. César Sampaio pede o cruzamento. E vai sair o Paulo Nunes no Palmeiras. Jackson. Sport TV Premier no Campeonato Brasileiro. Zaz. Entre na internet com o Zaz e faça a sua revolução pessoal. Marcelinho Carioca. Zinho. Pediu e recebeu livre pela esquerda Paulo Nunes. Chegou o João Carlos em cima dele. Achou o Rogério. São 3 contra 3. Está fácil para o Palmeiras. Rogério. Optou pela jogada individual. Quando definitivamente essa não era a melhor opção. Marcelinho Carioca. Passamos dos 44 minutos no segundo tempo. César Prates. Marcelinho de costas para a marcação. Tirou do Fernando Baiano. Perdeu a bola. Zinho. Filipão pede a presença de mais atacantes. Jackson passou livre no meio. Este é Zé Maria. Rincon. Luizão. O jogo é laica. Marcelinho pede na direita. Fernando Baiano caiu pela esquerda. Fernando. Zinho na marcação. Agora sim a alteração do técnico Luz Felipe Escolari. Está entrando Ozeias com o número 18. Ozeias com a 18. Está saindo Paulo Nunes com a número 7. Aplaudido pela torcida do Palmeiras. Desbaiado pela torcida do Corinthians. Sai Paulo Nunes. Ozeias entra com a 18. Já passamos os 45 minutos. Um de acréscimo. Um minuto de acréscimo. Ozeias. 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 Corinthians fica nos 24 pontos. E o Palmeiras vai chegando a 12 pontos nesse campeonato brasileiro. Zé Alcino faz um para o Grêmio. Zero para o Internacional. Fernando. Augusto. Ajeita. Ameaçou o chute. Chama de novo o Fernando Baiano. No cruzamento ruim. Vai pedir a bola, hein? Fim de jogo aqui no Morumbi. Grande vitória do Palmeiras. Especialmente pelo primeiro tempo.